Bom dia, gente! Tô aqui pra gravar a minha... mostrar a minha orquídea sapatinho florida. Olha que coisa mais linda isso. Ela deve ter um nome científico, mas eu não sei dizer. Gravar mais de longe. Olha que coisa linda. Ela é igual um sapatinho mesmo. E aqui é a minha flor de maio, que já tá indo embora. Deu tanta flor essa flor de maio. E agora eu tenho uma outra aqui, que é o lírio. Vou levar essa aqui, que não tá florida agora. Ela é a mesma dessa aqui, ó. Ela é a mesma dessa aqui, que ela é listadinha, ó. Ó. Olha, ela é listadinha. Muito bonito esse lírio. Esse lírio dá pra ter dentro de casa, pra quem mora em apartamento. E aí, eu comprei essa semana também, essa suculenta. Olha que bonita essa suculenta. Paguei... Doze reais, mas ela veio com bastante. Tanto que eu plantei aqui, ó. Algumas. E vou mostrar... Agora eu vou levar, porque eu não sei desligar e ligar de novo, né? E eu vou levar pra mostrar essa aqui, que é a arbustiva também, que ela tá dando florzinha. Acho tão lindo isso aqui, ó. Olha que bonita. Eu não sei se é florzinha, ou se é semente isso. Eu não sei nem o nome dela. Ela tem uma misturada aqui, ó. Essa aqui não é ela, é essa aqui. Olha que lindo que tá. Está um pouquinho de longe, mas hoje tem um pouco de sol e o sol não tá deixando. É isso, pessoal, que eu tinha pra mostrar. E as calanchóis, que tá começando a querer florir, ó. Ó. Ela vai dar... Ela tá bem grande, ó. Aí agora eu vou arrojar aqui também. Ah, eu vou mostrar. Eu acho que essa aqui é a Echeveria. Olha a coisa ali, a Echeveria. Tá bonita demais. E eu vou mostrar outra calanchói. Aqui, ó. Ih, acho que não vai dar pra ver direito. Também tá toda florida. Era isso, pessoal. Ah, e a minha roseira, mini roseira também. Aqui, ó, tá com um botãozinho. Tá faltando sol. Pra ela abrir. Era isso, pessoal, que eu tinha pra mostrar. Um bom dia e um ótimo sábado a todos. Eu quero terminar esse vídeo aqui nessa... Nessa... Nessa calanchói. Eu a... Não, mas não é... Nessa Echeveria, perdão. Nessa Echeveria. Olha que linda que ela tá. Obrigado, gente. Um ótimo sábado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.